Com a participação de diversos especialistas, o Tribunal Superior do Trabalho discutiu a reforma da Lei dos Portos. O objetivo do debate foi estabelecer um novo marco regulatório que possa melhorar as operações portuárias. Repórter Michele Schiaffa. O setor portuário é reconhecido como um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico do país. Daí a importância da revisão da Lei dos Portos, que tramita na Câmara dos Deputados. O tema foi discutido no Tribunal Superior do Trabalho por meio do simpósio sobre os novos horizontes do marco legal portuário. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, assinalou que para aperfeiçoar a legislação é preciso levar em conta o trabalho decente. O escopo de se alcançar o aprimoramento tecnológico, o desenvolvimento econômico, deve necessariamente vir passo a passo com o desenvolvimento dos direitos sociais. Trata-se de um avanço estratégico, fundamental, necessário para o país, mas sempre a perspectiva deve contemplar o interesse dos seres humanos, particularmente aqueles envolvidos nesse processo produtivo. O ministro do TST, Douglas Alencar, preside a Comissão de Juristas para a Revisão Legal da Exploração de Portos e Instalações Portuárias, a Ceportos, na Câmara dos Deputados. Ele pontuou que para acompanhar a mudança no setor, é preciso reestruturar as regras. A ideia da criação da comissão busca dar continuidade a esse processo de modernização da legislação portuária brasileira. É preciso entender que o setor portuário compõe uma cadeia de logística, de infraestrutura, que é essencial para que a nossa economia possa produzir os bons frutos que são necessários para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Para criar um novo marco regulatório, especialistas do segmento apresentaram diversos assuntos específicos sobre a atividade portuária, como a questão do vínculo empregatício permanente do trabalhador portuário avulso. Por isso, a comissão no Legislativo dividiu os temas em subcomissões. Os tópicos visam soluções equilibradas, que promovam o desenvolvimento do setor e garantam os direitos e interesses dos trabalhadores. A comissão é dividida em três subcomissões. Uma delas trata da questão do trabalho e da qualificação profissional. Tem vários temas polêmicos quanto à exclusividade, várias questões que hoje trazem muita insegurança jurídica e acabam trazendo um excesso de litigiosidade para a justiça do trabalho. A ideia da comissão é trazer segurança jurídica para o cenário das relações de trabalho. Nós já temos alguns princípios, algumas diretrizes, como prestígio à negociação coletiva, valorização do sindicato, valorização do trabalho humano. A ideia não é precarizar nenhum direito. Na verdade, é você otimizar e abrir até melhor o mercado de trabalho para mais trabalhadores portuários. Para ampliar o debate, a experiência americana do porto de Houston foi compartilhada pelo CCEO diretor John Mosley. Ele reforçou a importância dos portos nas relações comerciais e frisou a necessidade da manutenção de empregos para o crescimento econômico. Tudo como portos se trata de empregos. Nós somos dedicados como portos para o desenvolvimento econômico do país. E isso se trata de famílias, se trata de empregos para as pessoas, para o país. Então, a legislação, a maneira que as relações dos trabalhadores é muito importante, porque é a vida, são as vidas, são famílias afetadas. A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, apresentou as ações do governo federal para desburocratizar o setor. Ela lembrou que em junho deste ano foi criado o programa Navega Simples, que visa tornar mais ágil o processo de autorização de terminais de uso privado, arrendamentos e concessões nos portos do país. O Navega Simples tem exatamente esse condão de a gente conversar com o setor, conversar com o Congresso e entender quais são as necessidades, o que pode ser alterado. Tanto em termos procedimentais, quanto em termos regulatórios também. Então, a gente deve estar alterando as portarias, as resoluções da ANTAC, porque nós fazemos esse projeto em parceria com a ANTAC, e também, eventualmente, alterações legais. Nós vamos aproveitar aqui as discussões da Ceportos e depois propor medidas de alteração na Lei dos Portos, a Lei 12.815. O modelo portuário espanhol foi apresentado virtualmente pelo PHD Jonas Mendes Constante. O ministro do TST, Alexandre Ramos, que integra a Comissão de Portos, reforçou que é necessário entender o contexto de outros países para construir um novo marco regulatório portuário no Brasil. Quando falamos de portos, estamos falando de logística internacional, de comércio exterior, e não há como deixar de olhar para as experiências exitosas dos países com os quais fazemos negócio. Legenda Adriana Zanotto